E aí pessoal, o áudio tá ok agora? Ô Thomas, bom cara? Ó, quem levou o Mortal Kombat foi o Buiú. Não, cara, estamos indo na luta com ele, não arrumo nada. Isso é chocante. Isso é. Ô Everton, vou tentar não dropar, velho, porque offline você sabe, né? Você já viu. Ô Everton, dá uma olhada aí pra mim, cara, se a tela vai ficar grande. Oi. Aqui é o que eles vão ver. Ah, tá. Então eu seleciono e clico aqui. Não, eu seleciono primeiro. Ah, tá. Agora sim, né pessoal? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Não, eu acho que ainda não. Obrigado. 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 Cabelos. Falei ontem de noite, estava dormindo. Aqui, olha. Está cheirando em prévio, aqui não tem problema. Vem não. É o Welder, é o... Aqui, olha. Você vai pegar o Nando Ratão, com certeza, na próxima. Jerry. Tirando o Bruno aqui, olha. É o Bruno e o Preda. Você está disputando essas três. Está passando. Você está disputando essas três. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tirando essas três... Não, não. Aqui, olha. Tem o Jerry e o Nando, que brigam um pouco mais atrás. É. Mas a disputa... E detalhe, você só pega o Preda... Não, você pode pegar o Preda, caso vocês dois ganhem. Aqui, olha. Você vai pegar ele aqui. Sua chapa está meio tensa. E a minha, Gilberto? Minha provavelmente vai estar tensa. A sua, olha. Aí, Nelinho. Clayton. Diego Kusanagi. Espandio. Espandio. Espandio, está aí? Está. Está. A sua chave... Mas eu acho que você passa, velho. Tem que jogar, né? É. Eu acho que quem vai te dar trabalho aqui é o Kusanagi, né? O Espandio, se passar, também dá trabalho. E o Clayton está muito bom, Diego. Como é a mente, Fabel? Eu consigo jogar bem. É? Contra o Brenna, essas coisas assim. Deixa eu ver as outras aí. A chave... Aqui, olha. Essa aqui é tensa, velho. É o Ibukman. O... O Sterkot, que é bom. Baby. Baby. Ziklis joga pra caramba de onda, né? Cabelos. Cabelos noia. E Ribeiro. Não. É tipo... A minha é a dois, no caso, né? A sua é a dois. Aí tem a três, que é a do Preda, sinistra. Está sinistra por quê? Tem o GR doidão, tem o GR... Não. Ó, Preda, GR doidão, God Mr. Ken e Bruno Fighters aqui, né, velho? É. Aí já muda tudo já. Aí é que tem a chave mais fraca, que é onde eu estou, né? É... Breno, Fighters... Ahn... Tem o Cabelo. Cabelo ali jogam bem, mas eles vão se matar aqui em cima, né? É, é, é. É, o Birão também joga bem. Mas eu digo assim, em relação às outras, as outras são mais fortes. Tá, a tua tá de boa. O negócio é só o Birão, né? Não, mas eu vou pegar um... Esse cara que joga de... Minha joga? Nossa. Mas o Birão não joga mais, não. Joga, mas ele joga de e-book, velho. E ele joga pra caramba de e-book. Eu vou pegar ele de cara, entendeu? A gente joga offline, Carlos. É, se você passar, você... O Birão você vai ter problemas. É, eu tenho um irmão do Breno aqui também, o Dedé. Ah, é? O Dedé. Eu respeito o Dedé bastante também. Eu acho que se eu sair vivo aqui, é uma zebra. E o Breno vai passar, né, velho? O Breno vai passar, com certeza. Vai, porque o Cabelo joga de ronda, ele vai meter... Eu não volto sem ideia. É, né? Decap não é boa, não. Não, né? Deixa eu dar uma olhada de novo na minha lá. Pô, você te colocar no Dark. Você não bota... 800, Zé. É, essa aí! Se não vai lá dentro, vai lá fora! Não, olha aqui, Zé! Se não vai lá dentro, caramba! É, que cura, cara! Que que é assim? Não, Zé! Não é o Beste! Não, Zé! Não, Zé! Não, Zé! Não, Zé! Não, Zé! Não, Zé! Pelo amor de Deus, ele não tá não. Você viu o Breno aí? Não chegou ainda não, o Breno e o Bruno. Duas horas. Oi. Deixa eu ver aí. A chave é sinistra, viu, cara? Não, eu já vi ali, mano. Cadê você? Aqui, ó. Eu tô na do Breno. Você tá na do Thomas, você tá na do Ford, Baby, Zicles, você e Ribic. Sua chave é tensa, cara. Não, não, não. Todas as outras também estão difíceis. Mas a sua é uma das mais sinistras. Os caras aqui jogam muito de Honda. Puta que pariu, velho. Tô fodido, mano. Você vai pegar, deixa eu ver quem. Esse aqui eu não conheço. Sinceramente, não conheço. Mas você pode pegar o Ribic aqui. Você vai pegar o Ribic aqui. E aqui você vai pegar os Baby ou Zicles. Aqui já começa a complicar um pouquinho. O Baby. É dos Zicles, né, mano? Não quero Honda, não, né? Ou o Spandio. Opa. Bom e aí, cara. Fiz boa viagem? Demais. Vim de fusão, mas tá bom também. É? Eu achei que vocês viram de avião. Eu fiquei esperando vocês virar. Vou pegar o Cedro. O Alex falou o Bia Vinho. É, não é mesmo? O Alex? É. O Alex, Max. O Bia Vinho, Max. O Bia Vinho, Max. O Bia Vinho, Max. O Bia Vinho, Max. O Bia Vinho. O Bia Vinho, Max. O Bia Vinho. O Pedro, você não pode usar não. Porque você vai aquecer. Você não pode não, velho. Você vai me bater depois. Eu tenho medo de um personagem muito macho. Ó, apanhar pra personagem que não é muito macho é meio humilhante, hein? É o cara jogar, né? É bobagem. Ele joga armado, né? Apesar que a sua também joga tesoura, né? Então não é muito diferente, não. Mas é uma menina desse tamanho. Pequenininha. O Vega não é viado nunca, velho. Vocês estão viajando. O cara pega pra caramba. É, mas é porque ele é um cara meio humilhante. Ele é um cara moderno. Tem. Tem personalidade. Dá ela pegar todas as facinas. Não, não. Ele é nugrant. Não precisa pegar uma Quando atende de Salistas? Nãoıyorlar, senão não vai pagar todas as facinas. Pois é, mas... Ele é aquilo que tem com esse alunos. Ajetas do Estado, a gente deveria esperar uma arranca até então. Olha tudo bem, Paulo. São... Não, sim, Alexandre está minha orientada com banho количество. Muito obrigado? Ademей. E aí 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 Salve, salve, galera do stream Em breve a gente vai começar aí o campeonato Só mais uns ajustes aí Chama o Fabrício Chama o Fabrício, tá sem áudio de novo De novo Pessoal, um segundinho de novo, vai passar, um segundinho de verdade, vou... Obrigado.